Música Então vai Samuca Faz elas dançar Faz elas dançar Faz elas dançar Alto ponto É nóis DJ Samuca Pai lindo de dessa nunca pode ir pra que é um esculacho Eu adoro me amar Adoro me amar Adoro me amar Vai, 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 vai Desce, desce, desce Empinando, empinando Empinando, empinando Pai lindo de Jay Samuka Não tem pra ninguém Não tem, não tem pra ninguém Faz elas, faz elas descer que no final é só de cem Então vai Samuka, faz elas dançar Pai lindo de Jay Samuka Pode ir pra que é um esculacho